Chegamos aqui na Paneteria ZN, trouxemos o Bitello. O Bitello vai fazer seu refeed aqui hoje, Bitello. Vai dar bom, né? Vou se desafiar a você comer um pãozinho de queijo e uma xícara de café. Olha, que tá fácil. Pãozinho de queijo, xícara de café, vou detonar. É esse cafezinho aí. Você não querer café? Tá chegando pão de queijo, já já. Se o café é desse... Desafiei o Tortuguita pra comer essa coxinha aqui de 1 kg. Ó, 1 kg essa coxinha em menos de 10 minutos. Eita, pô. Aí, Bitello, chegou seu pãozinho, Bitello. Que aí, Bitello? Que um quilo. Fala, rapaziada do canal da Growth. Como vocês viram aí no último vídeo, o treinão aí do Bitello e do Tortuguita, os comandos do nosso mestre André Doria. Treinaram muito bem, por isso eles merecem um refeed. O mestre liberou, né, mestre? Pô, é assim, essa semana foi fantástica. Eu vi ele três vezes aqui. Três vezes aqui. Eu gostei, pude observar os movimentos e ele só progrediu. E aí, merece esse refeed mesmo. Ó, então, bichão, Bitello, hoje você vai poder fazer o seu refeed. Ó. O que que você tá afim de comer, Bitello? É, um pão de queijo, né? Pão de queijo? Pão de queijo. Café? Cafézinho, pão de queijo. Então, Bitello, é o seguinte, eu vou te levar no melhor lugar pra você comer o pão de queijo. É o pão de queijo do Bitello. Bicho, pão de queijo do monstro mesmo? Bitello. É. Rapaz, Bitello. Eu tenho certeza que você vai no lugar certo, cara. É? É. Bora, depois desse treinão. Vamos, pai, que mais é? Vamos acompanhar, pai. Quero ver, então. Vamos acompanhar. Vamos embora. Pra assim. Então, rapaziada. Bora que a gente vai levar o Bitello pra fazer o seu refeed. Acompanha aí. Fala, rapaziada. Chegamos aqui na paneteria ZN. A famosa paneteria ZN. Vocês já viram vários vídeos nossos aqui. Mas hoje, trouxemos o Bitello. E o Bitello vai fazer seu refeed aqui hoje, Bitello. Vai dar bom, né? Hoje, você vai comer aquele pão de queijo, cara. Opa! É especialmente pro seu tamanho. Aí sim, hein? Ó, tem o pão de queijo, tem a coxinha. É? Tem o mini pãozinho. Já viu o mini pãozinho? Tô louco. Nossa, essas comidas eu nunca vi, não. Você vai ver hoje. E também nós chamamos mais um reforço. É? Dorão. Ah! Agora sim. Dorão strongman. Aí sim. Aí sim. Agora acabou. Hoje a padaria vai a falência. Ah, agora vai. Hoje nós vamos testar se a cozinha da padaria é boa. Nossa senhora, coitada. Ó, a dona, ela é muito gente boa. Ela convidou a gente, falou, ó, pode vir. Vamos fazer todos os pratos que vocês quiserem. Mas acho que ela não sabia que ia vir esse time aqui. E hoje também o mestre André Doria vai participar também. Vou participar olhando, viu? Porque eu como pouca. Tortuguita. Tô aqui também, pai. Já veio aqui, já, Tortuguita? Não, nunca vim. Mano, a comida aqui é... Ó, e... Ó. Vocês tem que conhecer, cara. Isso aqui é um ponto turístico de São Paulo, na moral. Tá olhando assim, ó. Ela tá olhando, né? Se você ver as comidas que tem aqui, mano, vocês vão... Mas vamos lá pra dentro, que eu quero ver esses... O Bitello... Você tava à vontade de comer um pãozinho de queijo, né? Um pãozinho de queijo, um café, certo? Ah, então aqui você tá em casa, Bitello. Vamos ver o pãozinho de queijo do Bitello. Vamos lá. Olha o tamanho do cara que eu trouxe, ó, pra comer, ó. E a coxinha do monstro, Jardim? Olha aqui, ó. Ah, esse aí, hein? É ele aqui que vai, ônjo. É, esse aí que vai, ônjo. É, o que me falou da minha lei. E aí, Demi? Eu falei exatamente de você, hein? Tá vendo? Os velhos, tudo que tá alugado. E aí, os caras dizem, meu, você tá com a rujiga, pão, aí tem que ir, ó. É, gente. Ficou famoso, velho. O Brasil inteiro. É, rapaz. Deixa os caras a borra pra comer agora, aí, ó. Vai ser aquele cafezinho hoje, né? Vai. Aí sim, hein. O cafezinho é aquele pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, deixa pra nós. Esse menino aqui, ó. É, aquele lá, do Bitello. Bitello? É. É isso aqui, hein? Bitello. Píterno, né? É, e aí o Jotinho, né? Ô, Bitello, você engoliu o Tortuguita, hein, pô? Boa, tá bonitinho. Tem uma diferença, você viu? É uma diferença, velho. Pô, pô. Aí, Bitello. Você engoliu o Tortuguita. Põe ele aí, põe ele aí. Põe ele aí, põe ele. Põe ele. Põe ele. Põe ele. Põe ele aí, Tortuguita. Põe ele aí, Tortuguita. Põe ele aí. Põe ele aí. Pô, vai ter que crescer mais ainda, pô. Pô, vamos buscar, né, velho? Treinar mais, comer mais. Vamos dobrar direto. É. Falei, é, porra. E você, como tá as coisas agora, Domingo? Põe o pessoal aí. Agora tá bem, hein. Graças a Deus, pós-competição aí, tô dando uma recuperada boa aí, mas já tamo firme nos treinos de novo aí pro Crossing Pack aí. É, já tá milhão, Jotinho. Já tá milhão de novo, hein. Não pode parar. Falei pro Giga aquele dia que eu ia colocar o nome da Growth no pod do Pro, nesse ano de meio, eu coloquei, tá vendo? Missão cumprida. Missão cumprida. Missão cumprida, gente. Agora se aproximar aqui o Bitello, ó. É. Vambora. Ó a responsa aí, Bitello. É isso aí. Fazer junto, mano. Carrega tudo nas costas. Vai pra cima. Que negócio é esse, Tentuí? Ah, ele. Esse negócio é estranho, né? Tentuí. Não, velho. Tá levando tudo nas costas. Porra, sério, pô. É o negócio do bambu. É. Vai entrar no bambu. Ah, vou até mudar de lugar. Esse cara tá me suando. Tá mordido? É lá embaixo. É, vai lá esvaziar a gaita de fôlei, vai. Vai esvaziar a gaita de fôlei. É isso. Vai, Quedos. Vou me preparar. Aguarda. Ó, o Chico não comeu nada. Tá na fome, hein? Tô sem almoçar, meu Deus. Biiiixi! Agaxei daquele jeito sem almoçar. Iiiiih! Ó, ó. Ô, Chico. O Bitello, o Big Jeff passou o prazer nele. É mesmo, Chico. O McDonald's ganhou pós-preparação, na fome da fome. Não deu, não. O Big Jeff comeu, meu bicho. É, ele comeu doze lanche. Aquele big lanche. O que é que você comeu doze lanche? É, eu comi nove. Tô passando mal até hoje. Nossa, quanto sódio, hein, meu? É. Tá cheio, né? Pós-preparação, a gente tava seco, uma fome. Chegou? Chegou? Bicho, parece que tem um buraco interdimensional, né? É, eu não entendi nada. No estômago, né, velho? Pai. Vai tudo pra canela. A última vez que eu comi foi dez horas da manhã, meu páss. Nossa. Eu só almoçei. Você é bom no garfo também? É? Você é bom no garfo? Eu não vei, velho. Eu não vei aí, né? Qualquer coisa você fala. Me perdoe. Me perdoe. Eu não vou falar nada. Me perdoe. Me perdoe. Vamos ver. Fala, galera. Nós estamos aqui hoje na paleteria ZN. Estamos com a galera toda aqui. Conversamos com o gerente lá na cozinha lá. E ele vai fazer duas coxinhas lá de um rio. Uma de mortadela e uma de frango. Quem comer em dez minutos não paga. Só que o negócio é o seguinte. Hoje eu tô lançando um desafio aqui contra o Tortuguita. Ele vai ter que me acompanhar nessa coxinha de um quilo aí. Eu vou, pai. Vai? Vai dar conta? Vou dar conta. Vai pra canela? Vai. Então tá bom. Vamos ver se o Tortuguita vai dar conta de acompanhar o monstro aqui. Vamos pra cima. Pra cima, vamos ver. Eu vou, hein? E você, pai? Eu não chego, né, Diego? Vai retornar tudo. Que desafio. Vou te desafiar a você comer um pãozinho de queijo e uma xícrazinha de café. Ah, que tá fácil. Pãozinho de queijo e xícrazinha de café. Vou detonar. Aguarde. Aguarde, aguarde. Você queria um cafezinho, ó? Esse cafezinho, né? Cremoso ainda, ó. Desenho em tudo, né? É esse cafezinho aí. Você não queria café? Tá chegando pão de queijo. Se o café é desse tamanho, você pode... Se o café é desse tamanho, você pode... Se o café é desse tamanho, você pode... Essa alça não aguenta, não. Olha isso. Porra. É o café do Mitela. Pode tomar, filho. É mesmo? Você vai ficar três dias acordado. Caralho, porque é um luar na cornata. Se você tomar, você vai voltar pro dólar e vai treinar de novo. Tem que treinar de novo. Café luar, rapaziada. Olha isso aí. Decorado ainda. Decorado ainda, olha lá. Especialmente pra você. É mesmo? É sem açúcar, né? É. Mas é muito café. Rapaz, esse daqui... Você falou que você queria um cafezinho com fofinho? Não, não. Na obra, eu tomei esse tanto aqui até hoje, ó. É café pra você passar de novo. Você só vai sair daqui hoje quanto você tomar tudo isso aí, ó. Nossa, vai dar uma diada. É, velho. É, mano. Se você não tomar, você vai pagar a conta de todo mundo. E aí, quantinho? Quantos lindas? Vai ser salgada contra... Nossa, aqui é um lento, velho. Vai ser salgada. Vamos começar já. Vamos lá. Ô, Néstor, toma um gole no meu café aí. A goladinha. Esse do meu bebê está bom. Essa é a suca, hein? Vai tomar isso. Vai tomar? Pois. Olha o tamanho disso. É no dia do campeonato se ele tomar uma chifrinha dessas. Vai passar 10 dias agachando. Tem que amarrar o cara com as correntes lá. Amarrar com as correntes e esperar chegar o dia e soltar. Que nem boi. Eita. Aí, Bitelo. Chegou seu pãozinho, Bitelo. Chegou seu pãozinho de queijo, Bitelo. Ah, isso é bitela, hein? É o que você tanto queria, velho. Você pediu tanto pãozinho de queijo com café. Que isso? Isso é bitela, velho. E aí, Bitelo? Que... E essa coxinha, hein? E essa coxinha de quem? Você come depois de queijo, você come a coxinha. Ó, ó, ó. Ó, tira pra porra. O negócio é o seguinte. Eu desafiei o Tortuguita pra comer essa coxinha aqui de 1kg, ó. 1kg essa coxinha em menos de 10 minutos. Aí o nosso amigo ali falou pra nós que o recorde aqui foi de 2 minutos. O Tortuguita vai tentar bater esse recorde. Vamos tentar, velho. Vai doer, porra. Você joga pra cima de mim. E vamos ver o que dá. Vai dar bom. Vai acompanhando que vai dar bom. Essa coxinha? Essa coxinha é 1kg. Olha. Isso, velho. Obrigado. Shaking the working, velho. Gente de tela, velho. Gente de tela. Gente de tela. Gente de tela. Gente de tela. Tá bom demais, hein? É bom demais, não merece né? Na mão dele fica um pão de queijo normal Na mão dele fica um pão de queijo normal Pega aí Bitelo Aí ó Ô Bitelo Tem que comer mesmo viu Negócio de dieta com arrozinho 100 gramas de arroz é pra passarinho Olha aí ó Olha assim eu tô contente de ver Tem que comer né Tem que comer mesmo Tem que comer bastante Olha o dorão lá Olha lá Ele falou que quer comer Como que é a dieta aí do Strongman? Ó Minha dieta agora tá baixa Eu saí de competição Tá em 9 mil dias A barragem de competição tá em 9 mil Porra velho Ele falou galera Que quer bater o recorde Quer comer aqui em 1 minuto e meio 1 minuto e meio eu vou comer essa coxinha aqui 1 minuto e meio Você vai acompanhar né? Eu vou acompanhar Vai mesmo? Vou acompanhar Prepara Tem que ser de vista né? Prepara ambulância pro hospital Deixa marcando aí que eu vou acabar aqui Vou entrar aí hein O Vitelo falou que vai comer Com o de queijo e vai comer a coxinha dele Se ele ficar demorando demais Meu essa eu pago pra mim Não pode ser Não pode ser Ô Giga pra onde vai tudo isso? Ele falou que vai tomar do Tortuguita Porque a menorzinha é mais fácil de bater É Rapaz eu sofro velho Eu só sofro aqui meu Deus Com vida é essa Com vida é essa Com vida é essa Eu tô falando Bom demais? Vamos tomar da conta hein Caralho Cheque no Urt Pouca cafeína hein pai Pouca cafeína hein pai Só toquinha Pouca Pouca Fica uma semana de ir dormir mano Pouca cafeína Pode colocar pra ter uma semana direto Pedi um espirro de que aí? De linguiça Não pode? Não posso ter linguiça Não posso ter linguiça Já se conformou né? Já se conformou né? Tô nervoso Cuiabá né Toscana Cuiabá né Toscana Caio dia leito É Tem que ler 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 Tem bastante catupiry aqui Chegou do Tortuguita agora hein? Vem rapaz Vem sim é Tortuguita Fala vem papai Vem papai Vem rapapai Vem Falar que se fosse o Acarajan Eu botava fé nele Aquele dia vinha fácil Vinha de ser fácil Tá preparado? Nasci pronto Nasci pronto, meu parceiro Abre no meio Boa sorte, pai Nossa, recheada pra cacete Olha o ketchup Bora, tortuguito Aí vai que você faça a bola, tortuguito Vou te ajudar É pra você cantar a baladinha lá É o ketchup Alguém no meio É uma população É muito tempo Olha lá, tem um minuto agora Eu tô na água já é Eu terminei a minha É só tá errado Não vai sobrar nem um minuto Não vai sobrar nem um minuto É 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 um minuto de comida. É bravo! Vai comer! Meu Deus do céu! Tá com vontade de comer a mortadela? Não! Não! Siga! Até com a mortadela por um bom tempo! Eu comi também! Não! Não! Mente o ar lá! Mente o ar não adicionado! Vai começar a derreter! Rapaz, agora não sumiu tudo! Fique 23! 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 your assiaiu ferro! Tá passando mal? Me perdoe! Me perdoe! Me perdoe pai! Me perdoe! Pedir um açaí pra dar uma refrescada porque eu estou passando mal de ver o tortuguí atravessando Vai tomar açaí ainda Acabou, vai tomar açaí ainda Força, força Dá tempo Dá tempo Tá tranquilo Tá tranquilo Boa Zerou? Foi Respira Meu pai do céu Me perdoe Me perdoe Respira Tá quase 10 segundos Tá quase Passa a bala não, tá quase Já deu, não deu Engole mano, engole o carro Porra Último minuto Vai falar a frase Me perdoe Pode falar com vontade agora Me perdoe Mas eu vou melhorar Porra, porra Porque frango Eu escolhi sabor errado Frango Parece que... Caraca Eu acho que a morcadela tem um pouquinho menos Ela tem os frutos da morcadela É seco mano Foi quase É amigos, não deu viu Quase Não pode falar que eu fui na pilantragem porque eu deixei sem escolher a coxinha Foi, foi eu que escolhi Mas tá de boa Pô velho Porra, mas tá valendo Porra, me perdoe Dê meu máximo Que importa Galera, tá rolando aqui na planeteria ZN O desafio da coxinha de 1kg E é o seguinte Quem comer essa coxinha de 1kg Dentro de 10 minutos Vai receber 10 cupons E vai concorrer a um carro 0km 1 quid É isso Dio? E quem comer não paga Então é isso aí Quem comer não paga coxinha Ainda leva 10 cupons e leva um carro 0 pra casa Ó, é muita molezinha Eu comi em 5 minutos Tô achando alguém pra bater o meu tempo aqui Tá comendo pouco ele? Tá comendo pouco, deixou o café É É estranho, você tá achando estranho ele? Tô achando estranho Esse negócio de espartilho Vou bater nesse moleque É Vai ter que levar uma pra acertar, né? Pra voltar o eixo É, sabe aquela A mãe dele vai escutar lá na Ai, Granada Vai, vai Que foi isso Vai Vai Ai, Granada Hoje como que ele tava no treino, gente? O que você achou dele no treino? Tava quieto? Tava quieto, mano Tava cansado Mas, mesmo assim, cansado ele treinou bem Imagina o dia que ele estiver bom então É É É É É É É Tentei acompanhar o monstro aí Ele volta a semana que vem ou volta a quinta Falei, puta, ela vem merda Quando eu voltei, ele foi Puta que esse cara tá fazendo aí Não sei se era um carrinho Aquilo, se aquilo era uma montanha russa O bicho tava doido Zoião desse tamanho, felizão E se ele ia vir pra cá pra ficar dez dias focado? É É, ué Eu achei que ia ficar dez dias focado Quando eu vejo, tá lá, cara Calminha lá pulando Uh Jogando ela pra cima, meu caramba Puxando pra carregadeira Retoscavadeira Pela mão de Deus Ainda bem que eu não olho muito pra não ficar nervoso Falei que ele ia ficar Sabia, né? Outro dia eu vi ele fazer não sei o que E mandei uma mensagem O que tá fazendo aí? Comeu? Comi Bom demais Comi Bom demais Bom demais Comi também, não no tempo certo, né Mas comi, velho Me diga Bom, fiquei aqui só pra observar Tá de parabéns aí as meninas Dorão comeu aí a coxinha de mortadela Em cinco minutos, né Dorão? Cinco minutos, mano É Foi fácil, mas eu consegui Portuguita também Não comeu no tempo, mas mandou um quilo aí Brabo Pesa quanto, Portuguita? Eu tô pesando cento quilos Aí, ó Cento quilos, meteu a coxinha pra dentro O Bitello O Bitello Tomou seu cafezinho Comeu seu pão de queijo O Bitello, ele Vai ter uma noite amorosa Hoje ele não come Ele pega um pouco mais leve Homem, homem tá erótico Vai fazer card Vai fazer card É que eu vou fazer um card Lá nas 51 Lá nas 51 Lá nas 51 Eu vou fazer umas duas horas de card Eu vim aqui com o mestre Só aqui na Esfirrinha Lá na Esfirrinha, Coca-Cola Só observando Só observando A gente comeu umas esfirras Degustamos aqui uma coca E feliz da vida Só observando aqui Dorão soando O bicho mudou de cor aqui Eu fiquei branco Fiquei preocupado Falei, pronto Pronto Vou ter que sair correndo aqui Mas ainda bem que tudo bem Mas é isso aí rapaziada Obrigado a Padrinho Paneterias Leona Norte Por proporcionar pra nós aí Se vocês não conhecem Vem aqui, cara É sensacional Além da brincadeira Que a gente faz aqui Mais a comida, né? Nossa, de primeira Lá embaixo tem um buffet Com cupinha ao molho madeira Olha, vou te falar Vai voltar Ele não desceu Se ele descer Se eu ir atrás A gente vai encher os pratos Porque tá muito bonito lá embaixo Parabéns É uma baita padaria Paneterias Leona Norte Sempre representando Muito obrigado É isso aí Nós vamos voltar aqui novamente No próximo refit do Bitello Certo Bitello? Show Júlio A gente postou a foto aqui Aí o Júlio comentou assim Hoje o treino foi pesado Tô morto Brincadeira Ele escreveu Ele participou do treino também Eu não vi que horas foi Eu tava atrás de vocês o tempo todo Lá ele Lá ele Lá ele Mereceu do gato Essa articulação doendo Aí ele também Nossa, aquelas correntes Tavam pesadas Tchau 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 Tchau